Olá rapazes, aqui é a boiadeira, estão preparados para o tempo de tempo? Se prepara As boiadeiras não dá pra encaixar, as boiadeiras não dá pra encaixar Bota ogiveola e chapa pra o caramba, bota o vermelho o busque não chegar As boiadeiras não dá pra encaixar, as boiadeiras não dá pra encaixar Bota onahmeola e chapa pra o caramba, bota o vermelho o busque não vai chegar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fio, vela, chá pra caramba É a batom vermelho que os pés vão chorar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fio, vela, chá pra caramba É a batom vermelho que os pés vão chorar Paranapapa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa-papa- Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara Paraná, 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 paraná Paraná, paraná